Atenção, muita atenção, direto da Fé Comércio, o Ceará, você está conferindo mais uma cobertura do nosso programa, o programa do Urbão, que esteve junto ao presidente Luiz Gastão, o presidente da Fé Comércio, para ouvir sobre as atividades do ano 2021. Então, a partir de agora, confira a entrevista, confira as homenagens e também uma super premiação que a Fé Comércio fez aos colaboradores. Então, a partir de agora, você vai conferir essa entrevista e eu já faço a seguinte pergunta ao presidente Luiz Gastão. Presidente, o balanço 2021 foi positivo? Olha, o balanço é positivo. O balanço nós estamos fazendo com a estrutura administrativa do sistema Fé Comércio reestabelecida, restaurada, com os princípios e os propósitos do sistema andando dentro da sua maior normalidade e avançando. Estamos com a equipe motivada e estamos, principalmente, num momento em que uma aproximação maior com os nossos representados também tem maior proximidade e tem uma maior ação. O ano 2021, o projeto Mesa Brasil, que faz parte aqui da Fé Comércio, está completando 20 anos. E um dos diretores, o diretor Henrique Javi, falou da importância desse projeto. E a medida do Mesa Brasil não é só representada pela doação do alimento, que eu acho que é um ponto importante a ser levantado. A métrica principal do sistema está justamente na capacidade, que além do processo de doação material, que faz uma diferença enorme porque a gente não consegue transformar vidas se elas não estiverem fortalecidas, mas é também o lado educativo que esse projeto abraça. É justamente a capacidade de fazer com que essas pessoas recebam, além do alimento, as formulações de um programa de assistência que está para além do alimento e está focado, principalmente, em levar condições de empreendedorismo, de visão de futuro, de cidadania, da capacidade de participar e de se sentir dignificado na sociedade. O Lá, amigo de Jesus, em nome das entidades sociais beneficiadas do Mesa Brasil, SESC, Fortaleza, agradece a cada um dos senhores pelo bem que fazem as nossas entidades e sobrevivem das doações. Muito obrigada. Você conferindo aqui o programa do Rubão, mais uma cobertura direta da Fé Comércio, Balanço 2021, dos colaboradores e conselheiros também aqui da unidade, Zé do Egito. Zé, momento para compartilhar junto com o presidente Luiz Bittencourt e os associados e seus pares daqui, números positivos de um ano tão complicado? Com certeza, e a gente vê, só parabenizar ao Sistema Fé Comércio, né, SESC, desculpe, SESC Senac, pelos números que foram apresentados, né, como você falou, num momento tão difícil, se conseguir fazer essas tantas doações, graças a muitos parceiros doadores e entidades sérias que recebem essas doações e dão para a população carente. Eu gostaria de dizer que o agradecimento e as bênçãos de Deus da UIFAM me satisfizeram imensamente. A vocês, meus parceiros, muito obrigada. Fala do presidente Luiz, dos projetos que tem para ser implementado. Qual é aquele que brilha no seu olho, assim, para que você possa achar que a gente dá essa requerência, essa carga total para o comércio e para o serviço? Olha, em primeiro lugar, eu preciso dizer uma coisa, que talvez o Brasil não saiba e grande parte dos cearenses não sabe. O Mesa Brasil é uma ideia do Gastão. Começou aqui no Ceará de forma reduzida, mínima, talvez até empírica, amadora, mas com a vontade de profissionalizar que ele, e só ele, realmente tinha e acreditou. Muitos parceiros doadores que estão aí, como o Neto do São Luiz, por exemplo, o Zé do Egito também, parceiro do início, todos esses aí contribuíram de forma decisiva para que essa dimensão, a dimensão que ele apresentou hoje, que o Gastão apresentou hoje, ela viesse à tona. Então, a gente tem que fazer justiça. reconhecer todo o trabalho idealizado por ele, que agora se concretiza e nessa dimensão, e que a gente prossiga, que ele prossiga, fazendo o trabalho de forma a que isso que está posto hoje tome outra dimensão e que faça esse bem, que faça que os doadores continuem e que isso cresça a ponto de chegar em outras entidades que também necessitam, como o amigo de Jesus, que a irmã Conceição teve aí, apresentou muito bem, então, que chegue a outros lares, que chegue a outras entidades que necessitam. E isso eu acho que é prioridade para todos nós, servir às comunidades, não somente servir aos comerciários. Esse é o objetivo fim do SESC e do SENAC. Mas se a gente puder agregar, já que a gente tem uma estrutura boa, que agreguemos para que a gente possa fazer um plus em relação às pessoas que precisam prioritariamente.